Olá pessoal, leitores e seguidores do Coronaveio, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera que está sempre aqui no canal com o sininho ativado. Bom, hoje é segunda-feira e eu vim aqui passar mais uma dica boa para vocês aqui, um conteúdo que eu encontrei e muito útil, vocês vão estar gostando, são 299 símbolos para vocês usarem aí diretamente no Coradral. São símbolos técnicos e vocês vão estar vendo isso agora, depois da nossa vinheta. Calma aí. Bom, retornando aqui da vinheta, já estou aqui com o nosso Correl Draw aberto, como sempre, e a gente vai passar aqui para o vídeo diretamente, para que vocês possam conhecer aqui os símbolos que nós conseguimos aqui, são símbolos técnicos, são coisas para profissional, mas também podem ser usados aí pelo pessoal que está começando agora já para começar a entender esse mundo aí dos símbolos que são utilizados, os pictogramas que são utilizados para emplacamento, para placas de ruas, sinalização de ruas, sinalização de empresas, são coisas bem úteis e que está gratuito no site da Coral na Alemanha. Eu consegui esse conteúdo na Alemanha e traduzi aqui algumas partes para que eu pudesse entender também e passar para vocês. São 299 símbolos gráficos para documentação técnica, segurança do trabalho, produtos perigosos e ambiente. Bibliotecas de símbolos exclusivas, bibliotecas de símbolos exclusivos para o seu trabalho diário. Símbolos gráficos para o manuseamento e o armazenamento de embalagem. É conveniente, use a biblioteca, super conveniente para usar ele na biblioteca, tanto do Corel Designer como também no Corel Draw. Visualização gráfica, você pode ver do lado aqui direto, nome dos símbolos e descrição para encontrar rapidamente os personagens que você está procurando. Inserir no gráfico ou documento via arrastar e soltar. Super simples mesmo. Na janela de encaixe símbolos, símbolo local no diretório Network de Weakland, onde estão os conteúdos, você vai dar um clique na engrenagem na janela de encaixe e incorporar a biblioteca, importar essa biblioteca. Vou estar mostrando isso para vocês. Os símbolos gráficos para o manuzamento e armazenamento de embalagens em conformidade com as normas DIN, EN, ISO 780. Pictogramas GHS, sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, marca e substância perigosa. A fonte CorelDRAW.com barra business e também median.pt-gateway.de foi onde eu encontrei esse material aqui, são as pessoas que são responsáveis por isso. Os símbolos, os sinais, aliás, de segurança, são arquivados de acordo com a área padrão, com a biblioteca de símbolos do Corel, as bibliotecas de símbolos podem ser encontradas como arquivos no formato CSL, Corel Symbol Library, na versão 2019. Siga os passos descritos aqui, se você quiser parar o vídeo aí para seguir os passos. É super simples, abriu a janela de encaixe ali, no CorelDRAW abre a janela de encaixe símbolo, ou símbolo em inglês, ou no Corel Design, na janela de informações símbolos, a partir da versão 2019, mas também roda nas versões anteriores. Se vocês quiserem adaptar para as versões anteriores, também dá. Uso de múltiplos, uso múltiplo de ícones, sem alteração significativa no tamanho do arquivo, ou seja, o arquivo não fica pesado, se você colocar vários símbolos nesse arquivo, não fica pesado, né? Referência por símbolos armazenados no arquivo CorelDRAW e também no Corel Designer, né? Conselhos, condições comerciais atraentes. Isso aqui já é a partir de uma licença gratuita do CorelDRAW, não tem nada a ver com os símbolos, porque esses símbolos aqui, eles são gratuitos, e se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato aqui com a CorelDRAW, né? CorelDRAW.com barra business, ou escrever o e-mail aqui para o rudy.plonca.corel.com que provavelmente deve ser algum diretor de produtos, não sei exatamente quem é essa pessoa, depois eu vou tentar me informar melhor quem é ela, mas eu fico grato por ela ter colocado esse conteúdo aí para nós, né? Todos os direitos reservados aqui, veja as vantagens aqui, a representação clara, né? Instruções de acordo com os padrões, com as áreas padrões, né? Compatível com ISO 710, DIN 4844-2 e ISO 780 e o GHS, né? Que é o sistema global aqui. E aqui estão as fontes. As condições aqui, quando você recebe um e-mail, você vai ter que mandar um e-mail para lá, eu vou deixar o link para vocês, vocês vão receber um e-mail como esse para vocês confirmarem o endereço e receberem o link. Mas como é um produto gratuito, talvez eu coloque um link direto para não complicar muito a vida de vocês aí. Eu já li as condições aqui do conteúdo e está tudo ok. Eu vou abrir aqui a minha janela de encaixe, mas antes disso, pessoal, eu queria voltar aqui no sorteio, que foi domingo agora, a gente hoje, estamos no dia 2, nós fizemos o sorteio no sábado. Nós fizemos o sorteio no sábado, dia 31, né? E eu queria falar aí para o pessoal que ganhou, primeiro, parabenizar eles e agradecer a todos que participaram e também agradecer aqui a Corel.com, aqui na pessoa do Fernando Soares Pinto. Aqui está o e-mail deles, se vocês tiverem alguma dúvida. Aqui está o meu e-mail, que vocês vão precisar mandar para mim um e-mail. Ok? O pessoal que ganhou tem que mandar um e-mail para mim, para eu poder dar o retorno para vocês. A atual card aqui, através do Luiz também, ou Rives. Muito obrigado aí pelo carinho, pela força aí dos mil cartões aí para os seis participantes que ganharam, né? E o núcleo gráfico do Felipe Ferreira também. Aqui está o e-mail deles, se vocês quiserem mandar um e-mail para ele. Mas o ganhador aí que ganhou o Corel Draw 2018, pode mandar uma cópia para ele e uma cópia para mim. Está aqui o e-mail dele, ffsfelipe25, arroba hotmail.com. Pode mandar para ele o e-mail e mandam para mim também a pessoa que ganhou, que foi o Elton que ganhou. Não, não foi o Elton não, perdão. Foi o Walter, foi o Walter que ganhou. Então o Walter pode entrar em contato lá com o Felipe e também pode mandar um e-mail para mim aqui, que é o coronaveia.com, o arroba gmail, ok? Eu vou deixar aqui atrás, eu vou falar mais um pouquinho para vocês aqui, antes da gente retornar lá nos símbolos. No caso dos cartões aqui de visita com o patrocinador da atual card, vocês vão ter que entrar nesse link aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo, esse link aqui é o link oficial, deixa eu botar uma cor aqui amarela. Esse link aqui é o link oficial, gráfica.design.coreonaveia.com.br Esse endereço aqui é onde vocês vão enviar a sua arte, né? Deixa eu copiar ele aqui e a gente vai aqui no navegador e eu vou entrar aqui para vocês verem, né? Aqui, ó. Já está tudo certinho, ó. Vocês vão entrar nesse link e já vai estar selecionado 250 grama, cartão de visita, 4 barra 0, UV total e também o tamanho do cartão. Além da quantidade aqui também, ó. Mil cartões, já está selecionado aqui. Se você quiser qualquer outra coisa fora disso, inclusive o frete, pessoal, se você não tem o balcão de entrega, é por sua conta e risco aí. Eu não posso, infelizmente, bancar o frete para vocês. Então, se tiver balcão de entrega, vocês não vão pagar o frete. Aqui tem o padrão, você baixa o padrão, que já vai estar tudo certinho. Joga a sua arte dentro desse padrão. Salve em PDF X1A, né? X1A, perdão. Salve em X1A. Está onde é que está aqui, ó. X1A. Aqui, ó. A arte deve ser enviada pronta em PDF X1A. Subir o pedido no site normalmente, neste link aqui que eu passei para vocês, né? O sistema online deve validar o arquivo e a opção de pagar a parte pela checagem de ajuste final do arquivo. Escolha aqui o meio de pagamento, depósito como forma de pagamento. E aí você vai mandar um e-mail lá para o Luiz. Está aqui o e-mail dele, ó. Luiz, arroba, gráfica, ponto, design. Com o seu nome, né? Que é o nome do ganhador aqui, dos seis ganhadores que levaram o cartão. E também os outros prêmios aqui que vocês vão levar, que são os bônus, mais o guia de atalho e também o pack de vetores, ok? Então não esqueçam, essa é uma das exigências aí. E para resgatar aqui os outros prêmios, ó, a Multimacro, o CorelDRAW 2018, o guia de atalhos 2018, o CorelDRAW 2018, o pack de vetores exclusivo para recorte e afins, vocês têm que mandar aqui um e-mail para o CorelNaveia, arroba, gmail.com, com o seu nome. Se você quiser dar um print lá no seu canal, também pode dar um print no seu canal. Vai ser até melhor que eu vou reconhecer mais rápido e cola aí no corpo do e-mail. No título do e-mail, né? Você pode colocar, eu sou um dos ganhadores do prêmio. E aí eu vou conferir aqui os nomes e vou enviar os links para você. A gente vai enviar o mais rápido possível. Já o cartão vocês têm 30 dias aqui, ó, prazo de 30 dias após a notificação. Ok, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o que vocês têm que fazer. Mas vamos retornar aqui para os símbolos, que é outro produto que eu estou passando para vocês aqui gratuitamente. E agora eu vou abrir aqui a janela de encaixe símbolos. Você pode clicar aqui, ó, neste botãozinho e vir até aqui em cima e escolher aqui, ó, símbolos. Ele tem este símbolo exatamente aqui, que está aqui do lado. Ou também você pode vir em janela, aqui em cima e depois janela de encaixe. E aqui, ó, símbolos. Ou também clicar em Ctrl F3. Ctrl F3, Ctrl F3. Fechei a janela, abri a janela de símbolos. E aqui vai aparecer dessa forma para vocês. Quando vocês entrarem aqui em símbolos locais, vocês não vão ter, claro, iguais aos meus aqui, porque eu já tenho alguns e também já importei aqui o DIN 48442, o GHS, o ISO 7010 e o 780 também. E neles, eu vou abrir aqui, ó, tem os símbolos, todos eles aqui direitinho, organizadinho. E você pode simplesmente arrastar para dentro do seu trabalho, do trabalho que você está fazendo aí. Eu, no conteúdo que eu baixei aqui, deixa eu tentar achar aqui no meio da minha bagunça. Aqui, tem um vídeo aqui que veio junto com o pacote que vocês também vão baixar. E eu não vou nem colocar o áudio dele aqui, não. Para vocês verem, que vem junto também com o pacote aqui. E ele está falando em alemão, né? Dando as mesmas explicações que eu estou dando. Deixa eu baixar o volume dele aqui para eu poder falar. E aí vem todos os símbolos, como ele fala, vem JPEG, GPNG, vem tudo aqui. E você pode estar baixando também esse vídeo aqui, junto, né? Vai estar vindo junto para você. No meu caso aqui, eu não vou mandar o vídeo junto, porque o vídeo provavelmente tem direitos autorais. Então, eu vou mandar apenas os links que têm que ser enviados. Eu vou abrir aqui um PDF que vem junto também, que é, deixa eu ver aqui, esse aqui. Tem os PDFs juntos também. Esse aqui é um PDF que eu vou estar mandando junto para vocês aqui também. Para vocês trabalharem, quem trabalha com gráfica, precisa desse painel aqui, que ajuda bastante. É uma ferramenta fantástica de layout, né? IBJ Layout Transformer. Então, você pode estar usando, você que tem gráfica, e também junto com os símbolos. Deixa eu abrir um aqui do lado aqui. Vocês não estão vendo aqui, mas eu estou com a... Aqui, eu vou abrir um PDF aqui. É o PDF que vem junto com os símbolos que vocês vão baixar, com tudo direitinho aqui. Da IBJ aqui. Muito, muito bem feito, profissionalmente mesmo. Quando você abre um arquivo também em CDR, que vem junto nos pacotes. Deixa eu botar essa pasta para cá para vocês verem. Os pacotes vêm assim, ó. Vem um PNG, um EPS, ok? E vem esse arquivo aqui, que é o CSL, que é o do Corel. Então, quando você abre o CSL aqui no Corel, automaticamente os símbolos que estão nesse SSL aqui, nesse CSL, vão abrir aqui do lado também. São três símbolos nesse arquivo, quatro símbolos, ó. E eles já vão estar aqui direitinho. Mas quando você abre um arquivo em branco e quer colocar os objetos, deixa eu abrir aqui, um arquivo em branco, pode ser 1280 mesmo. Você vai vir aqui, ó, na sua janela de encaixe símbolos e escolher quais são os símbolos que você quer puxar para dentro do seu trabalho. Às vezes, demora um pouquinho aqui, porque eu estou trabalhando de 1280 para 720, e o símbolo é um pouquinho maior que isso. Depois do símbolo colocado, você pode reverter para o objeto, se você quiser, ou quebrar o vínculo, porque ele tem vínculo com aquele documento lá. Ok? Então, você tem acesso a ele. Aqui não dá para trocar de cor se você não reverter para o objeto. Reverteu para o objeto, ele vai voltar aqui para ser um objeto normal. E agora sim, a gente pode colocar a cor que a gente deseja, ou se caso for vermelho, aí dentro dos padrões do local onde você está agregando. Veja que aqui nesse documento agora só tem um objeto. Ok? Vou abrir mais um outro aqui. Deixa eu pegar aqui a pasta. Aqui também, ó. Abri esse aqui também. Esse é um conteúdo que custa uma graninha, pessoal. Então, vale a pena baixar, guardar, não perca. Sobe aí para a sua nuvem. Porque é um conteúdo interessantíssimo. Deixa eu vir aqui no cantinho para vocês verem. É da bravecroc.de Simbole, arroba, bravecroc.de Se vocês quiserem contratar o serviço deles com outros símbolos, porque eles também devem ter uma coleção muito maior, óbvio. Mas eu tenho aqui também o link do site deles com algumas coisas bem legais que estavam lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui em símbolos. Aqui está o cco que veio junto. E aqui, ó. Bravecroc. Deixa eu jogar isso aqui lá para dentro do meu navegador. Porque ele está abrindo com o Chrome. E eu não estou mais usando o Chrome, pessoal. Eu estou usando o Opera. Se você quiser saber mais sobre o Opera, eu estou usando o Opera. Ok? O Opera é muito melhor. Tem uns controles aqui de velocidade aqui do que ele pode consumir, tanto da memória como também do processamento. E além de algumas redes sociais que você pode agregar aqui nele. Vale a pena vocês procurarem o Opera XR ou RX. Deixa eu ver o sobre aqui dele. Ajuda aqui sobre o Opera. Aqui, ó. É o Opera GX. Aconselho a todos a usarem esse navegador que é tão rápido quanto o Chrome e bem melhor. Então, aqui na Bravecroc, eles têm aqui algumas informações bem legais sobre símbolos. Inclusive, esse layout transformer aqui, ó. Vocês podem baixar. Aqui também tem umas coisas bem legais aqui, também falando sobre os símbolos. E umas matérias aqui interessantes. É em alemão, claro. Vocês têm que traduzir para o português. Ok? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Que pode ser interessante para vocês. Aqui eu tenho de onde a gente vai baixar o link. Aqui é a biblioteca de links. E aqui são todos os que você vai receber. Tanto o para Mac, quanto os outros aqui para o Windows. Eu vou estar importando uma que eu não importei lá no Corel. Para você ver como é que funciona isso aqui. De importar essas bibliotecas. Deixa eu só achar aqui o caminho. Vou pegar aqui o caminho. Ctrl C. Vamos ver se eu vou precisar disso aqui. E vou importar mais uma biblioteca aqui para dentro. Eu tenho outras bibliotecas aqui. Eu tenho as minhas bibliotecas. Aqui é o símbolo da Corel. O símbolo da Corel. Aqui o balão da Corel. Aqui eu tenho um calendário. Aqui eu tenho o símbolo do T.E., o direito, o Face, o Instagram. Isso tudo ajuda bastante. O logo do Corel na Veia. O logo do Mac. Os registros aqui também. O Spotify. Aqui também o Twitter. O Windows 10. A Web. Que é um globo terrestre. Para quem acredita que o planeta é um globo. Como eu. É um globo terrestre. Não é um plano terrestre. E o do YouTube aqui também. E nesses outros aqui foi o que eu importei para a biblioteca. Então você clica aqui em bibliotecas. Vem aqui. E importar uma biblioteca. Como a gente tem que ir até lá o caminho. Aqui. Vamos aqui em vídeos. E aqui nos vídeos do canal. Lá embaixo nos símbolos. Cadê? Aqui símbolos. Eu vou escolher qual que eu vou buscar. Deixa eu ver qual que eu não peguei aqui. O 7, 8, 10. Eu peguei o 70, 10. Eu peguei. Esse aqui eu não peguei. O 60, 410. O 61, 80 e pouco. Que é o 10. Mas pode ser. Vou puxar esse aqui. Ok. Então aqui. Eu já puxei mais um símbolo. Onde está? Aqui. Pronto. E agora eu clico nele aqui. Eu tenho os dois símbolos que estão nele. Arrasto para dentro do documento. Já posso começar a trabalhar com o documento. Claro que se eu quiser trocar de cor. Eu tenho que reverter para objeto. Ok pessoal. Espero que vocês gostem desse pacote de ícones. São bastante ícones. Vocês vão gostar. Muita coisa mesmo. E é um produto que seria pago. Vocês vão estar recebendo gratuitamente. Ok. Todos eles aqui. Tem os arquivos. CSR. O PDF. E os outros aqui também. Tanto o EPS. Como o PNG. Que você pode estar usando em outros programas. Vai te ajudar bastante. Vai facilitar bastante a sua vida. Esses outros conteúdos que eu baixei aqui. Eu vou estar colocando no pack aqui também. Aqui eu fiz um template. Aqui. ISO template para símbolos. Se você quiser estar construindo o símbolo. Eu fiz um aqui. Esse aqui. Eu vou estar enviando para vocês também. Deixa eu abrir aqui. No Core para vocês verem. Vou abrir aqui como um novo. É só arrastar aqui para cima. E ele abre como um novo. E aqui eu tenho um template. Que você vem aqui nos objetos. Aqui em camada. E aqui a gente tem os objetos. Então estão todos eles bloqueados. Você não pode pegar. Mas serve como base. Basta você alinhar os objetos aqui. As diretrizes. Diretrizes, objetos e páginas. Porque quando você começar a fazer o seu desenho. Vamos supor aqui que eu vou fazer uma cabeça aqui. Você pode escolher a partir de um ponto. E ele vai ficar preso a partir daquele ponto ali. Aqui eu vou segurar o Shift e o E. Eu sei que eu posso trabalhar dentro dessa base aqui. Geralmente é até aqui. Geralmente é até esse ponto aqui. Ok? Então a base aqui serve para isso. Um retângulo. Outro retângulo aqui. Mais um círculo. Aqui também nós temos um quadrado também. Invertido aqui em 45 graus. E aqui por fora a gente tem o losângulo aqui. Que a gente usou a ferramenta aqui de polígono. Ok? A gente usou o polígono para poder fazer essa base. Então todos os formatos que você quiser fazer. Tanto o redondo. Quanto os outros. Você pode colocar até o final aqui. Se você for trabalhar com o redondo por exemplo. Você pode se basear e criar um círculo a partir daqui. A partir deste ponto aqui. E você vem até o outro ponto aqui. E aí você pode trabalhar com um círculo desse tamanho. Geralmente placas. Aí você puxa a outra base para cá. Vai por essa base aqui. Se alinha por aqui. Veja que o meu alinhamento dinâmico já mostrou que eu estou no tamanho correto. E vou dar um clique contrário. Vou agrupar com esse outro aqui. Vou combinar com esse outro aqui por exemplo. Opa combinar. Soldar não. Tem que ser combinar. Aí combinar e passar ele aqui por exemplo para vermelho. Ok. Já tenho a base. Já posso começar o meu trabalho. Aqui se eu for fazer uma cabeça. Eu já tenho que obedecer uma certa regra. Que é a regra da distância aqui. Que você tem que dar dos objetos. Então eu estou aqui criando um objeto. Eu tenho que seguir essa regra. Esse objeto tem que ficar aqui dentro. Se eu for fazer o corpinho aqui por exemplo. Eu posso usar isso aqui como base. Vamos supor. Claro. Você que trabalha nessa área. Você vai saber muito mais do que eu. Como que se faz isso. Mas eu já estou te dando uma base aqui. Para você entender como que são feitos esses objetos. Aqui você pode estar copiando. Para o lado. E depois copiando para o outro por exemplo. E aí você já tem uma base. Aqui eu vou puxar os dois para o meio. Ok. Eu já tenho mais ou menos uma base aí. Geralmente essa parte aqui é redondinha. Tudo é redondinho nesse tipo de projeto. Quer ver? Eu tenho aqui um que mostra isso. Como que é. Aqui. Vou abrir isso. Vou importar para dentro do Corel. Pode ser. Vou importar aqui para dentro. Geralmente é feito assim. Através de uma grade. Então você vai seguindo essa grade. Com isso você consegue fazer os objetos direito. Mas só essa coleção aqui já vai te ajudar bastante aqui de símbolos. E você não vai precisar estar catando o símbolo por aí. Aqui tem bastante deles. Você vai poder estar acessando diretamente aqui. Todos. Basta importar. Quando você jogar algum aqui para dentro e quiser exportar. A mesma coisa. Vamos supor aqui. Vou adicionar um aqui. Aí eu posso. Selecionei o objeto. E vou escolher aqui o símbolo. Coloco o nome nele. Dou ok. Ele vai aparecer aqui dentro. E depois eu exporto ele para dentro de uma biblioteca. Basta você clicar aqui em cima. E exportar a biblioteca. Quando você quer importar. Você clica aqui em cima. E vem aqui e importar a biblioteca. Com importando você vai ter todas elas certinhas aí para você trabalhar. Ok pessoal. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês gostem desse material. Lembre-se. Os créditos são aqui da coreldraw.com.br business. E também da median.pt-ketway. Esse conteúdo vai estar disponível lá no nosso site também. Eu vou estar publicando aqui um post. Para que vocês possam resgatar gratuitamente. Esse conteúdo aqui é gratuito. Ok. Free for you. Gratuito. Você vai poder baixar gratuitamente. Esse conteúdo lá no nosso site. Não esqueça aí de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E o gostinho é claro. Para dar uma força para a gente. E a gente continuar. Sempre encontrando esse tipo de conteúdo. Eu estou sempre atrás desse conteúdo. E não só aqui no Brasil. No mundo todo. Na Alemanha. Na Índia. Na China. Eu vou para vários sites. Sempre em busca de conteúdo que possa ser útil para vocês. E o pessoal que teve lá. Que participou. Muito obrigado a todos. Não esqueçam das regras aqui. Se vocês quiserem ler. Vai estar na descrição desse vídeo. Não vai estar lá no meu site. Mas vai estar na descrição desse vídeo aqui. O que vocês precisam fazer. Eu só recebi até agora. Um único e-mail. E foi pelo Facebook. Então eu prefiro que vocês me mandem tudo. Pelo meu e-mail aqui. O e-mail que eu estou indicando. Para vocês colocarem. Ok. O resgate dos cartões é aqui. E os resgates da Multimacro Pro. Do CorelDRAW 2018. O guia de atalhos e os packs. Vão ser por aqui. Ok pessoal. Meu muito, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo aí. Do Corel na Veia. E não esqueça. Ativa o sininho. Inscreva-se no canal. E dá aquele gostinha. Para ajudar a gente. Ok pessoal. Meu muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Do Corel na Veia pessoal.